E aí galera, beleza? Primeiramente gostaria de agradecer a todos os elogios que me foram dados nos comentários do vídeo anterior, o vídeo do Sardinha, e aos comentários que foram feitos no post do Sardinha na page dele. Além disso, gostaria de agradecer ao Oney do canal Ironia, que ajudou para que esse vídeo chegasse aos olhos do mestre. Deixando de enrolação, o vídeo de hoje, como vocês puderam ver, é do Felipe Franco, mais um grande exemplo de foco e de sabão. Dizem que se queres prever o futuro, tudo o passado. Estudando um pouco do passado dessa fera, seria óbvio imaginar que o sucesso viria e que ainda virá em muitas conquistas e realizações. Desde criança, o Felipe se destacava entre outros moleques, enquanto garotos normais faziam de 20 a 30 flexões, Felipe já, com uma genética diferenciada, fazia 50 a 60 flexões. Ainda pequeno, fazia barra em parquinhos, porque a outras crianças da mesma idade servia apenas para dar algumas voltas na cadeira de balanço. Na hora de se estranhar, que para esse garoto, a vida da musculação iria começar cedo. Os 14 para os 15 anos já tinham entrado para a academia, de onde nunca mais saiu até os dias de hoje. Eu digo nunca, porque o maior tempo que esse monstro de aproximadamente 100kg seco, fibrado, passou longe de uma academia foram 30 dias. Sua primeira academia foi por muito tempo a força muscular, uma academia de origem ugra, onde preparadores físicos não conheciam o significado da palavra dor. Apesar de treinar insanamente, ele também estudou e se formou em educação física, fez vários cursos de nutrição e fez pós-graduação em fisiologia do exercício, contrariando todos os ignorantes que insistem em dizer que maromba só treina o corpo. Ao longo de sua carreira, conquistou títulos como Garoto Fitness em 2011, Mr. Fitness Brasil, segundo colocado no Arnold Classic Madrid em 2013 e agora há pouco tempo foi campeão overall do Arnold Classic Ohio 2014, Onde os gringos não tiveram a menor chance. Cara, grande parabéns para você, que suas realizações estejam apenas começando e que seus títulos aumentem exponencialmente. Galera, para finalizar o vídeo, só mais um aviso. Não sei se vocês souberam, mas uma lenda do fisiculturismo morreu agora, dia 8 de março de 2014. O nome dele é Lero Scott. Foi o primeiro bodybuilder a se tornar a Mr. Olympia. E em função disso o próximo vídeo será dedicado a ele. Fiquem com Deus, um grande abraço, quem gostou dá um like para ajudar na divulgação, compartilhem, favoritem e quem não está inscrito se inscreva para não perder o próximo vídeo que vai estar sinistro. Fui! Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri